E é uma ótica assim, trabalha atrás de um balcão, com muitos óculos atrás e diz ''Ai, temos este cor-de-rosa de ficar mais...'' ''É para matar, está boa, é isso?'' ''É isso?'' ''É?'' ''Não, vou estar ali com aquele aparelho...'' E as pessoas têm que chegar... ''Ai, não, o que é como...'' ''Não, a ver as letrinhas, é tão giro aquilo, porque uma pessoa que não sabe ler...'' ''Lá com os costumes de garrafa das...'' ''Que letras é que você me lê?'' ''Não sei'' ''Ui, está muito complicado...'' ''Não é?'' ''Viu até signos...'' ''Pessoas assim, nadaram...'' ''Não sei, é uma ideia que...'' ''Não, a gente quer ver...'' ''Ah, tem que ver como é que está a minha saúde visual...'' ''É uma coisa que...'' ''E vendo muitos óculos...'' ''É de trabalho aqui, queres saber...'' ''É vendo muitos óculos...'' ''Há muito, muito seguida desta década'' ''É, mas eu acho...'' ''Quanto as pessoas...''